Ai ai, não sei se eu dou risada ou se eu choro. Fala aí pessoal, seja bem-vindo, você está no JR Tech Curiosidades. Eu sou o Simões Junior, seu guia pelas tecnologias e curiosidades. Se não é inscrito, já sabe, pause no vídeo, vai lá, se inscreve no canal, ative o sininho para receber as recomendações de vídeos novos, já dê seu like, tenho certeza que esse canal em algum momento vai auxiliar você no momento da sua importação, mas vai mesmo, já foi lá, já se inscreveu? Então, bora para o vídeo. No vídeo de hoje nós bateram um papo sobre funcionários dos correios roubando os seus itens do fluxo postal. De novo, outra vez isso. Vamos bater um papo sobre isso e descobrir o que aconteceu. Ficou curioso? Se liga no vídeo e vem comigo. Bom pessoal, desse lado aqui os itens, esse já está bagunçado, hoje já é quinta-feira, na sexta-feira, conhecido como amanhã, encerra as inscrições, no sábado às 19h tem a live, tem vídeo aqui no canal explicando quais são os itens, terceiro, segundo, primeiro prêmio, link na descrição do sorteio, se não se inscreveu, se inscreve aí e bora para o vídeo. Bom, vamos de novo, aquela velha notícia que perdura sempre, né? Funcionários dos correios roubando itens do fluxo postal. Dessa vez, um salve para o pessoal de Maranhão, hein? O pessoal do Maranhão, a cidade escolhida foi Campestre, um funcionário em Campestre. E o engraçado é o seguinte, todas as matérias, as matérias citadas nesse vídeo, eu vou deixar link na descrição para ficar fácil de você dar um confere depois do vídeo, beleza? Então, um salve para o pessoal do Maranhão aí, tamo junto. A cidade de Campestre foi a escolhida pelo miliante da vez. O que que aconteceu? Um cidadão de Campestre saía para fazer as entregas dos seus itens e no meio do caminho ele decidia que esse é meu, esse é seu, esse é meu também, esse é meu e esse é meu também. E não entregava. E aí ele estava sendo monitorado pela Polícia Federal, já devia de fazer algum tempo que isso estava acontecendo, na matéria não menciona desde quando ele estava sendo monitorado, o certo é que foi feito um rastreamento em alguns itens do dia 5, 5? Do dia 5 desse mês aqui, isso mesmo, você não entendeu errado não. E ele deveria ter entregue, no dia 6 deram uma incerta na casa do cidadão e, adivinha? Estava lá os itens lá, tudo bonitinho lá entregue, na casa dele, claro. Entregou. Os itens foram entregues, na casa dele. Aí ele confundiu. E aí esse cidadão que na notícia, que eles... Engraçado é o seguinte, se você atravessar uma faixa fora da linha, o seu nome aparece no Brasil inteiro. Fulano, tantos anos, passou na faixa, fora da linha, acaba com você, te arrebenta no país inteiro. Sensacionalismo, tudo. O cara foi lá, foi pego com os itens furtados, barra, roubados, porque, tipo assim, a pessoa é violentada no seu direito mais... De repente está precisando daquilo ali para trabalhar ou para cuidar de alguém. Compra um negócio, em vez do negócio chegar em casa, dá a mensagem de que foi entregue e o cara desvia para a casa dele. E aí o item é entregue na casa do vagabundo. E aí a polícia foi lá e os itens estavam lá na casa do vagabundo. Pegou, prendeu o funcionário em fragante. E aí tem um detalhe. Algumas pessoas vão falar assim, ah, que a matéria até cuidado nisso tomou, não falou o nome, não falou se ele era funcionário público ou terceirizado. Só que tem um pequeno detalhe aqui. Ele foi preso pelo artigo 312. E aí eu vou colocar o artigo 312 aí na tela. Você dá uma olhada e aí você já sabe se ele era funcionário público ou não. Dá uma olhada aí e aí você já sabe mais ou menos por que o cuidado em preservar tanto o cidadão, por que não divulgar o nome e por que tanto milindro assim nos dados, tipo, tanta proteção. Muito provavelmente ele vai pagar a fiança, tipo, vai sair e daqui a pouco ele vai voltar para a empresa lá, porque ele provavelmente não vai ser mandado embora. Não, não estou louco não. Você duvida? Quer avaliar uma aposta comigo? Então vamos para o segundo caso nesse vídeo aqui. É, teve um segundo caso. Como eu fui consultar essa matéria aí para ver, tinha visto. Eu achei uma matéria um pouco mais antiga, aí no caso uma matéria de setembro. E aí a gente vai dar uma olhada nessa matéria de setembro, o que foi que aconteceu. Vamos para São Vicente dessa vez. No caso de São Vicente, o que aconteceu? Um salve para o pessoal de São Vicente aí. Aí a gente já está falando aqui de São Paulo. Um salve aí, pessoal de São Vicente. Tamo junto, é nós. Solidariedade aí. O cidadão decidiu que ele ia entregar os cartões de banco. Já falei isso aqui no vídeo algumas vezes, que tipo, eu mesmo já tive cartão que era para ter sido entregue, e não foi, e apareceu que estava tentando ser desbloqueado. E aí eu rapidamente liguei no banco e tipo, já bloqueei. Então tem que ficar esperto com esse tipo de coisa, com esse tipo de situação. O cidadão se apoderava dos cartões de bancos das pessoas. Com esse cidadão, 16 cartões de bancos foram apreendidos, e ele estava fazendo compras com os cartões das pessoas. Ele estava fazendo compra com os cartões em nome de várias pessoas. Olha que legal, olha que bacana. E aí tinha uma quantidade de dinheiro com ele, vários cartões, 16 cartões, achou vários cartões com ele. E aí depois de tudo isso, ele foi pego com tudo isso, levou ele lá na frente da juíza, A juíza fez os trâmites lá, liberou ele, e a empresa disse que está fazendo os trâmites. Ou seja, não fez nada, não vai dar em nada, e daqui a pouco ele está entregando de novo, ele está de novo no meio normal, como é para ser. Porque se fosse uma coisa, bom, vamos mostrar que não é para roubar nessa bagaça aqui. Ó, foi mandado embora sem direito a nada. Aí quem está fazendo isso vai falar, opa, peraí, o negócio aqui é sério, o negócio é pegada, se eu fizer, eu vou me complicar. E a empresa pega e fala, aí eu vou mandar o cara embora, eu vou correr risco dele me processar, e não sei o que, sindicato, blá blá blá, fica cheio de dedos. Não pega a prova dos negócios, o boletim de corrente é feito meio nas coxas, porque tipo, é o governo, é batendo no funcionário do próprio governo, então fica aquele negócio, putz, você errou, né? Putz, ó, não faz mais, tá? Ó, dessa vez, eu vou anotar aqui e tal, você vai ser afastado temporariamente do serviço, mas ó, você foi afastado temporariamente. Mas assim, não faz mais isso, viu? Porque isso aí é feio, seu pai não falou que isso aí era feio, sua mãe não falou, isso aí, ai, 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 não pode, hum, menino feio, hum, não pode, a juíza falando pra ele. Foi assim que aconteceu. E depois o menino foi embora, saiu dali, ele pensou, nossa, é só isso que vai dar? Ah, se eu soubesse, tava roubando mais coisa. Simples assim. E essa é a nossa estatal. Bem-vindo ao Brasil, nem a NASA quer estudar esta merda. E aí tem gente que fala assim, ai, por que que vai vender a estatal? A estatal é tão boa pra gente. É? Parabéns. Compra coisa, vai comprando. A hora que os seus itens foram roubados, foram roubados, o seu cartão de banco foi roubado, que você não conseguisse sacar pagamento, perder tudo, aí você vai lembrar, você vai pensar assim, caramba, se esse negócio tivesse sido consertado antes, talvez hoje eu não tivesse passando a dificuldade. Ou acontecer com seus pais, ou alguém que você gosta, aí você vai lembrar dessa situação, vai pensar, isso aqui já podia ter sido consertado. Mas, infelizmente, mais uma vez, vamos passar a mão na cabeça, né? É o que tem pra hoje. Os links dessas matérias estão na descrição do vídeo aqui. Se não é inscrito, já sabe. Se inscreve, ativa o sininho pra receber as recomendações de vídeos novos. Um abraço a todos, fico Deus e vem comigo. E aí, E aí